Teu amor é impossível Se o teu coração se abrir pra mim Eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi a lua Por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer E aporta a minha vida como não há no mundo Um cara que te ama e com amor tão profundo E queira tanto ter você Eu não desisto nunca de um amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia eu vou ter você Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi a lua Por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer E aporta a minha vida como não há no mundo Um cara que te ama e com amor tão profundo E queira tanto ter você Eu não desisto nunca de um amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia eu vou ter você E aporta a minha vida como não há no mundo Um cara que te ama e com amor tão profundo E queira tanto ter você Eu não desisto nunca de um amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Solidão quase que me derrubou Eu escapei por um três Mas agora que você me encontrou Eu sou o cara feliz Como é que a gente nunca se viu Por onde andava você Mas agora que esse amor nos uniu Não vamos mais nos perder Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Solidão quase que me derrubou Eu escapei por um três Mas agora que você me encontrou Eu sou o cara feliz Como é que a gente nunca se viu Por onde andava você Mas agora que esse amor nos uniu Não vamos mais nos perder Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Que bom que você me achou Que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou A visto ao longe Um vulto na estrada E peço quem vai ali Por sobre as pedras duras Da estrada Um homem vai por ali É meu pai, é um mãe de ferro Que nasceu pra trabalhar Ele sabe o que é preciso São dez filhos pra criar E uma mulher magra e cansada Amada por todos nós Cozinha o teu feijão E nos chama Eu posso ouvir sua voz Ela é minha mãe querida Semeando seu amor Cada filha é uma abelha Que alimenta dessa flor Mas se não caia em pingos de chuva Meu Deus, o que se fará Guardar a enxada é perder a luta Eles não vão se entregar Se estão plantados na terra Como raiz ao chão Vão doar seu sangra a ela E também seus corações Oh, 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 oh Netinho Brito Jamais perdi a esperança de poder voltar a viver ao lado seu Jamais vou encontrar alguém que me dê amor como você me deu Sei de toda a sua vida, sempre a sua amiga vem contar pra mim E você chora de saudade, não suporta mais se ver tão longe assim Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também Não é bom pra mim, nem pra você melhor, você aí sozinho e eu aqui tão só Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também Não é bom pra mim, nem pra você melhor, você aí sozinho e eu aqui tão só Recebi a sua carta e de alegria eu até chorei Venha meu amor depressa, esqueça o que passou, eu sempre te amei Vou vivendo aqui sofrendo, esperando o dia de você chegar De emoção eu vou sentir, bendita seja a hora de você voltar Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também Não é bom pra mim, nem pra você melhor, você aí sozinho e eu aqui tão só Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também Não é bom pra mim, nem pra você melhor, você aí sozinho e eu aqui tão só Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também Não é bom pra mim, nem pra você melhor, você aí sozinho e eu aqui tão só Não é bom pra mim, nem pra você melhor, você aí sozinho e eu aqui tão